Olá, uma abençada tarde a todos que estão mostrando esse espetáculo agora já com bastante flores abertas. Aqui a minha dracena, né? Pau d'água. Olha só que coisa mais linda, pessoal. Ela é muito linda. Olha só que maravilha. Lá em cima. Ficou um pouco difícil, né? Porque essa planta tá muito alta, mas olha só que belezura que está isso aqui. Então, vamos lá.